A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou a reforma trabalhista e essa foi uma vitória do PT, do PCdoB, do PSOL, de todos esses partidos de esquerda que estão jogando com o quanto pior melhor, que querem jogar o país ainda mais fundo na crise econômica, ainda mais na lama, para depois surgirem em 2018 como os messias, como os salvadores da pátria, quando na verdade foi o governo que eles apoiaram, que eles formaram, que jogou o país nessa que é a maior crise da história do Brasil. Eles não se importam com os 14 milhões de desempregados, eles só se importam com o próprio projeto de poder, mas essa derrota dos trabalhadores, essa derrota dos honestos não é definitiva. A votação ainda vai acontecer na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e aí sim vai ser definitiva e aí sim a gente tem que pressionar cada senador para que nenhum retrocesso seja aceitado. A gente não pode aceitar que o país seja pautado por aqueles que assaltaram os cofres públicos, destruíram o nosso país e ainda defendem uma lei fascista, uma lei retrógrada que obriga todo trabalhador a sustentar a vida boa de sindicalista que nunca trabalhou na vida, diz representar o trabalhador, mas só representa a si mesmo, faz campanha para o Lula e faz campanha para o PT. Por isso, pressão na CCJ, pressão nos senadores, porque o brasileiro não aguenta mais ser obrigado a pagar imposto sindical e a se sujeitar a uma lei retrógrada, fascista, autoritária, que só beneficia aqueles que usam demagogia para chegar no poder.